Galera, suave aqui, quem fala é o Thiago da 4Play E galera, finalmente lançou Durango na Play Store, né? O game que só tava disponível em APK, agora lançou na Play Store O game tá disponível pra todos os jogadores do mundo todo, galera E pesa aproximadamente 80 MB Bem leve o APK, bem tranquilo de baixar, beleza? Mas pra jogar, galera, você precisa da Ken, né? A Ken eu já ensinei como você adquirir a sua É só ir aí no link aí na descrição, vai ter o vídeo ensinando Ou clique no cardzinho que tá aparecendo na sua tela, beleza? Galera, essa é a informação rápida aí Se gostou, vai sentando o dedo no like Se inscreva no canal se for novo E abraço, fui!